Música Diego Lugano mostrou estar otimista com São Paulo de 2020 sob o comando do técnico Diniz Falou de forma séria sobre a possibilidade de Cavani ser contratado e foi bem realista Sobre as chances de reforços Em relação ao atacante do Paris Saint Germain Primeiro explicou que ambos são amigaços desde os tempos da seleção uruguaia E aí explicou como veio uma brecha para o jogador chegar ao São Paulo Ele me chama de capitão até hoje Me consultou para saber se ele deveria deixar o Paris Saint Germain Expliquei que ele não era de brigas Então se ele quiser voltar para a América do Sul, vamos conversar Falam do Boca Juniors, mas ele conversará com São Paulo antes Mas é uma utopia, ele tem mercado na Europa e ganha muito dinheiro Para pagar o que ele ganha, precisaria de uma união de clubes Porque ele voltaria pelo sonho de ganhar uma Libertadores Para ficar perto da família, é um tipo muito apegado à família, aos amigos e à cidade Só se for por isso, disse Lugano Sobre reforços, ainda em 2020 não descartou, mas deixou claro que será difícil Depende muito das vendas que tivermos O mercado está parado e o dólar muito valorizado São os efeitos do coronavírus Sabemos que a situação econômica do clube não é boa Mas tem grande patrimônio e seriedade Então temos que esperar o fim da pandemia antes de agir Explicou Mas Lugano mostrou estar feliz e satisfeito com o atual grupo do São Paulo E colocando um dos melhores nos últimos anos Precisamos fazer como em 2005 O São Paulo ganhou o Paulistão E depois a Libertadores e o Mundial Estamos pensando nisso É o melhor nos últimos 7 ou 8 anos Temos jogadores vencedores e de ótimo nível intelectual Como o Volpe, o Juanfranho e o Daniel Alves Ganhadores como o Pato e o Vitor Bueno E mais o pessoal da base como o Antony, Igor Gomes, Toró, Lisiero, Elinho E mais um monte de gente boa Dá para pensar em título sim Apesar da concorrência ser muito forte no Brasil e na América Finalizou Hernandes se consolidou como um dos líderes do São Paulo no século XXI Por protagonizar as fases boas e ruins do clube Atualmente em sua terceira passagem O meia amarga a reserva do garoto Igor Gomes Mas cumpre função importante ao dar experiência e liderança ao elenco Na última sexta-feira Hernandes relembrou o primeiro período no São Paulo Em suas atuações na campanha do Tricampeonato Brasileiro De 2006 a 2008 O São Paulo já havia uma sequência de títulos ali em 2005 e 2006 Eu entrei no meio e peguei esse bonde quando estava embalado E dei a minha contribuição Em 2008, quando tive a participação interessante no segundo turno Quando a gente decolou e deu aquela embalada Fiz gols decisivos Eu me lembro de um jogo no Monubi contra o Náutico Ganhamos de 1x0 com um gol meu O Botafogo 2x1 e eu fiz o gol da vitória Foram pontos importantes e momentos importantes Disse o meio de entrevista à ESPN Apesar disso, Hernandes elegeu 2017 como o momento mais importante pelo São Paulo Depois de um péssimo primeiro turno no Brasileirão daquele ano Foi a partir da chegada do Meia que o São Paulo se livrou do rebaixamento O jogador relembrou até dos calafrios daquele período Mas em 2017 realmente o São Paulo após ter esse momento de jejum, de críticas Eu me lembro os calafrios que a gente sentia Então realmente tive uma capacidade decisiva bem interessante e marcante Relembrou o Meia O protagonismo naquele período foi tão importante Que fez Hernandes pensar muito bem antes de votar o clube pela terceira vez em 2019 O sonho pela conquista da Libertadores entretanto falou mais alto Aquele ano foi tão incrível Aquele seis meses foi tão milagroso Quando teve a oferta de eu votar de novo eu pensei muito Eu pensei, eu não vou voltar nesse momento atual do que o primeiro momento em 2017 Porque eu pensei assim Caraca, o que eu construí em 2017 foi tão incrível Que para repetir aquilo é quase que impossível Eu pensava, eu não vou voltar Eu não vou tocar nessa coisa que eu fiz Mas eu só vou ter porque eu tenho o sonho de ainda lutar pela Libertadores Finalizou o Hernandes O meio atacante Lucas Piazon atuou na base de São Paulo em 2008 e 2011 Atuou no sub-15 e sub-17 da equipe Até ser negociada com o futebol inglês Piazon contou sobre o início de sua carreira em entrevista para a Record PT Comecei a jogar futsal no Curitiba com 9 ou 10 anos Passei pelo futebol de campo também Com 12 ou 13 anos joguei um ano lá Mas a situação do clube estava muito complicada E me mudei nessa altura para o Atlético Paranaense Que tinha uma estrutura melhor E era mais organizado Joguei um ano e meio e aos 14 anos fui para o São Paulo Atualmente com 16 anos e definendo o Rio Havre de Portugal Piazon revelou O São Paulo sempre foi o clube de coração quando era pequeno Foi muito bom poder estar lá 3 anos na formação Tenho saudades daquela época Espero poder voltar Não pretendo terminar minha carreira na Europa Se eu tivesse a oportunidade um dia de encerrar a carreira no São Paulo Ou em outro clube brasileiro Aceitaria Mas se eu pudesse ser no São Paulo Seria ainda melhor Finalizou Piazon